Bom, vamos lá, nesse vídeo eu vim trazer algo bem bacana para você que gosta de personalizar o Android Uma tela de bloqueio muito bonita e agradável Vamos lá então, como eu falei, uma tela de bloqueio bem bacana Vou bloquear o celular aqui, vou desbloquear, espero que a gravação não trave Senão vou ter que reiniciar a gravação Beleza, desbloqueei, está aí a tela de bloqueio É uma tela de bloqueio da Microsoft, se chama Next Vou deixar o link na descrição para você poder baixar Eu gostei muito, mas muito dessa tela de bloqueio Então ela traz aqui diversas coisas, como notificações, que é bem interessante, bem importante Então saiu um vídeo agora há pouco no meu canal, a notificação já apareceu aqui Para você eliminar a notificação, só mover do lado direito para o lado esquerdo E aí vou mostrar algumas funções bem legais Antes só vou explicar aqui o layout Então em cima você tem aqui, porcentagem de bateria Se está conectado no Wi-Fi ou 4G, 3G Aqui você tem um íconezinho do Bing, que você pode fazer uma pesquisa Ou você pode simplesmente mudar o wallpaper Isso que eu achei legal, você muda o wallpaper rapidamente Esse wallpaper vem da web, acredito que seja atualizado diariamente Então é bem legal, tá? Deixa eu tirar esse, não gostei muito Vou deixar um pouco mais colorido Pode ser esse aqui, esse aqui está legal E aí você tem embaixo o horário, a data e também a temperatura na sua cidade Bem legal Embaixo ainda você tem a sua localização No caso, estou em casa, desculpa Ele me mostra ali em casa No lado direito ainda você tem um atalho para a câmera Não vou abrir a câmera aqui E o bacana é que você escolhe os apps que vão ficar ali embaixo Então por exemplo, eu uso muito o WhatsApp Eu uso muito o Instagram Eu uso muito o Chrome Eu deixo esses apps ali E aí eu dou um toque, ele já abre Realmente bem prático Não preciso desbloquear o celular E ir lá no Android, escolher o app E blá 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 É bem mais prático assim Arrastando para cima Você tem então Atalho ali para ativar e desativar Bluetooth, Wi-Fi Lanterna Orientação Acho que ali é um modo de economia E também o brilho da tela lá embaixo Outra coisa que aparece também aqui É o Bing Que para quem não sabe É tipo um Google da Microsoft E aí você pode fazer uma pesquisa por aqui Então por exemplo, tecnologia E aí ele pesquisa para mim Bem legal E para desbloquear Bem simples Arrasta para baixo Ele desbloqueia Como esse celular aqui está com senha Ele vai estar com a tela de bloqueio do Android Então recomendo que você desative a sua tela de bloqueio Outra coisa também Ele funciona normalmente Com leitor de impressão digital Caso seu celular tenha isso Nesse caso aqui Esse celular tem Então coloquei o dedo Ele desbloqueia também Funciona normalmente E também é lógico Você tem aqui as configurações E é tudo em português Bem fácil de configurar Então você pode fazer várias modificações aqui Na tela de bloqueio E deixar ela totalmente personalizada É realmente uma tela de bloqueio muito bonita Sem nenhuma propaganda Já que é de uma empresa gigante A Microsoft Então ela não colocou propaganda Então vale a pena sim baixar Está muito leve Muito bacana Eu já falei bacana umas 10 vezes Mas está bem otimizada Essa tela de bloqueio Link na descrição Para você poder baixar Eu fico por aqui Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se você é o nome do canal Se inscreva Um grande abraço Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo